Olá, eu sou Cláudia Férez, diretora artística e regente titular do Orquestra Municipal de Jundiaí. Bem-vindos ao nosso TBT. Toda quinta-feira recordamos um momento de uma de nossas temporadas de concertos. Abraçando a primavera, nós escolhemos o concerto A Primavera de Vivaldi, que nós fizemos em dezembro de 2013, numa versão bastante atípica, num concerto dedicado ao rock. O solista é o violinista e guitarrista Paulo Caligopolos. Espero que gostem. A Primavera de Vivaldi A Primavera de Vivaldi A Primavera de Vivaldi A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?